Lesa Pátria, DF faz operação contra suspeitos e financiar o 8-1 foram expedidos, pelo STF, 48 mandados judiciais, sendo 47 de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva em 11 estados e no DF a Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 8-1, a 23ª fase da operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que financiaram e fomentaram os fatos ocorridos em 8 de janeiro de 2023, em Brasília, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das instituições. Para esta fase, foram expedidos, pelo Supremo Tribunal Federal, STF, 48 mandados judiciais, 47 de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva traço, nos estados do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, do Maranhão, Paraná, de Rondônia, São Paulo, do Tocantins, de Santa Catarina e no Distrito Federal. Determinação da Lesa Pátria foi determinada em disponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que o montante gerado pelos danos causados ao patrimônio público cheguem à cifra de R$ 40 milhões. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de ebolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. As investigações continuam em curso e operação Lesa Pátria Permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos e pessoas capturadas. Mandados judiciais por UF.